Vamos, o Hélio do Camargo, o Hélio do Camargo, né? Ah, aquele brega romântico, né? O Hélio do Camargo me lembra, ele me lembra, é, 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 como é dele? É Rogério Son, né? O estilo de música dele, aquele brega rasgado e tal. Com certeza. Que a galera gosta de beber, tomar uma, né? Chega aqui, o Hélio do Camargo, bate o recado, meu filho! Vamos que vamos, Valchou! Tudo nosso! Ei, tá tudo na série, na série, cheio da romântica, irmão! O programa Valchou, papai! Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo é gretom. No meu guarda-roupa tem sua gabeca, no meu banheiro é que maquiagem e bacão. Adoro quando você me abraça assustado, eu sou seu herói, marcador de barato. E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, eu acho que você sabe. Vou querer acordar do seu lado, toda manhã. Ouvi seu bom dia, o café cruaçando as cópias da gente. Correndo no quintal, nos álbuns debaixo de todos os casais. Mas quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Vem galho e trouxer, até o final, eu e você. Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo é gretom. No meu guarda-roupa tem sua gabeca, no meu banheiro já tem maquiagem e bacão. Adoro quando você me abraça assustado, eu sou seu herói, marcador de barato. Depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, eu acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvi seu bom dia, o café cruaçando as cópias da gente. Correndo no quintal, nos álbuns debaixo de todos os casais. Quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Vem galho e trouxer, até o final. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Traga o Valshô, papai, o Hélio do Camargo de Paudalha ao vivo pra você assistir. Chega pra Valshô, meu irmão. Eita, a luta, peraí, né? Esse é o Valshô, papai. Meu irmão, essa música, ela dá... Olha, sua voz, você lembra muito, né? É um paudalense, né? O Hélio do Camargo é de Paudalha. Exatamente. Mas ele tem uma voz impressionante, né? Eu até comentei até com o Ítalo, bebe uma vez. Lembra muito, né? Eu tive no show dele também, de Rogério, né? Você lembra muito, né? Rogério, só uma voz muito marcante, né? Parecido, né? É, tá de parabéns. Tá de parabéns, o Hélio do Camargo, tá de parabéns. Hélio, tu manda teu recado, teu telefone de contato, empresário que quer te contratar. Telefone pra contato, se você quiser levar o Hélio do Camargo pra sua cidade, muito fácil. Olha aí, 8661-8355, 8661-8355. Lembrando que o Hélio do Camargo está com um trabalho novo por vir por aí. E assim que for lançado, vou estar novamente no programa Valshô Papais, pra mandar pra vocês as boas novidades. Se Deus quiser, né? O telefone de contato já passou? Já o telefone de contato? Já falei, já falei. O Hélio do Camargo vai sentar daqui a pouco, essa voz romântica do estado de Pernambuco, vai começar a cantar direto, direto de novo, né? Mais uma vez, eu quero mandar um abraço aqui rapidinho, né? É muita gente. Michelle Oliveira, Camila Melo, Lu, Krebson, Joelma Nascimento, Alayane Almeida, Luana Carolina, é isso? Joelma Nascimento Novo, Josi Alves, né? Muita gente assistindo aqui. Vamos compartilhar, vamos compartilhar que hoje eu quero estourar essa live, beleza? Chega pra cá, Italo Melo, papai!